Fala amigado, aqui ó, tem um zoinho aqui, outro zoinho aqui, o bicho é zuiudo, tá aqui um mini cooperzinho, né, tetinho solar, bonitinho, vamos ver aqui, portona pesada pra caramba, show de bola, hein, 240, muito show, ui, aqui tem buraco, o teto tem buraco, isso aí, daqui a pouquinho nós vamos dar uma voltinha no quarteirão pra ver se essa porcaria anda mesmo, né, super, já eu volto no test drive, valeu, é, negada, vamos lá, uma pequenina volta de BM, olha o céu, que bonito, tio do Sport quer mesmo, batendo a BM mesmo, rapaz, é outro nível, hein, Júnior, não é não, é outro padrão, é outro padrão de carro, olha só o cinto, né, cinta de barra do sobaco, rapaz, aí ó, pra quem não conhece uma mini cooper, esse eloginho é muito, ó, que muito coisa linda demais, e essa é com o caminho manual, nem tem freio, coisa horrível, o ônibus parou de uma vez, falei, agora nós vai, não vai nada, olha que coisa linda, aí, esse pedacinho que eu tô passando aqui, o pessoal não conhece ainda, os testes de drive é tudo pro lado de lá, ó, é isso aí, já voltemo-nos, ó, saindo do, sinaleiro, pegando um pedacinho, trechinho, coisa linda, é, de São José do Rio Preto, céu de São José do Rio Preto, mora dessas, olha lá, vai dar uma aceleradinha aqui, ó, vamos ver, rapaz, quebrou um gaiinho, viu, aceleradinha boa, coisa de Deus, se você pensar que o carro parece um, uma caixinha de fósforo, já costuma ser o gasto dentro, rapaz, e aí, que é que atrás, olha que confortável, ó, cabe duas crianças, menor de cinco anos, é, duas crianças com menos de cinco anos, cabe atrás do carro, esse é o famoso carro pra duas pessoas, cabe duas pessoas e duas crianças, até cinco anos, seis anos, é, a avenidinha de São José do Rio Preto, perto da oficina, aqui, ó, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e vamos que vamos, ver com um carro desse aqui, cara, você anda, você não sente, você tá andando, você tá 80, 100, 120, você não tá sentindo nada, fala assim, tô a 40, só vê os carros chegando, só que eu achei que esse bicho aqui, era mais confortável, um pouquinho, em termos de suspensão, o bicho chacoalha tudo, rapaz, ele é pura obrigação, tem que ser duro, rapaz, é, pra quem pensa que isso aqui, custa mais de 100 pá, um carrinho desse aqui, vou falar assim, nossa, agora eu comprei um carro confortável, confortável não, os bancos é bom, eu vou falar pra você, você sente uma pipoca, dentro de um carro desse aqui, nas ruas boas de Rio Preto, aqui em Rio Preto, aqui ó, nem tem valeta, cada quarteirão, você tem uma valeta de meio metro, lombada, parece montanha russa, buraco, quase não tem, um a cada meio metro, é buraco pra tudo quanto é lado, prefeito, senhor Jardim do Rio Preto, tá pisando na bola, né, vai fazer o que? a gente ama essa cidade, então vivemos aqui, e é isto, voltinha de Mini Cooper, ó o Fusca ali, andando com a porta traseira aberta, será que é pra refrigerar mais? tiozão, cabelinho branco, a tampa traseira não tá certo aí, é, eu acho que ele não sabe, que a tampa traseira tá aberta, e é isto aí, olha lá o Fusca ali, do Eduardo, ó, Dias Vermelha, ano 1961, daqui a pouquinho, tá lá pra dentro, tá o golzinho da Mirella, que veio fazer um ajustezinho aqui, beleza, e vamos que vamos, falou Júnior, tchau, tchau.